Muito bem, gente, eu vou chamar aqui uma pessoa de lá de fora, lá nos Estados Unidos, que lutado pela nossa liberdade. Ele que publicou, foi um homem corajoso e deu início a tudo isso. Publicou o Twitter Files, o nosso querido jornalista Mike Schellenberg. Quer falar uma coisa, você vai falar. Você vai falar depois. O Lula e Moraes dizem que devem bloquear o X para proteger a independência do Brasil. X é uma plataforma para palavras perigosas, falsas e odiosas, eles dizem. E muitas dessas palavras violam as leis e a constituição do Brasil. Mas sua censura vai muito além do que a constituição do Brasil permite. O governo exigiu que X e outras redes sociais censurassem e banissem pessoas individualmente, incluindo jornalistas e políticos, como o meu amigo Marcelo Van Rádio. Essas proibições são imorais, ilegais e inconstitucionais. Elas constituem interferência eleitoral e minam a democracia ao impedir que os candidatos divulguem a palavra. Agora, eu concordo que mentir é errado, discurso de ódio é feio e há limites para a liberdade de expressão. Não devemos permitir que as pessoas usem palavras que resultam diretamente em violência física. Mas todo mundo mexe, todo mundo se envolve em discurso de ódio e os limites para a liberdade de expressão nunca devem incluir as eleições. Imagina o que aconteceria se fossem ilegal mentir. Todos deveriam ir para a prisão, começando pelos jornalistas e os políticos. Ai, que gostoso!